Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é não como a pão, misture fubá com maizena e um ovo. Faça essa receitinha sem trigo, muito deliciosa, muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, cinco colheres de maizena, meio copo de fubá, um copo de polvilho doce, um copo de leite, cinco colheres de queijo mussarela ralada, uma colherzinha de sal, um copo de leite, um copo de água, 50 ml de óleo, não sei se eu já falei e só isso, apenas isso, é sem fermento e a medida do copo é de 200 ml. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, o primeiro passo qual é? Você vai pegar uma vasilha e aqui você vai começar a colocar os ingredientes, que é... Um copo de água, 50 ml de óleo, um copo de leite... Agora, pessoal, a gente vai levar esses três ingredientes para a boca do fogão, a gente vai esperar ferver e já já a gente voltar. Então, pessoal, enquanto está fervendo lá, a gente já vai para esse passo aqui, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Um copo de polvilho doce, agora as cinco colheres de maizena... Isso mesmo! Meio copo de fubá... Então, pessoal, a gente agora vai colocar o sal, o sal ele é a gosto, coloca aquela colherzinha menorzinha que tem e aqui, ó, mistura. Tudo bem misturadinho. O que a gente tinha levado para a boca do fogão já ferveu, pessoal, agora a gente vai jogar aqui dentro, bem quente mesmo. Vamos colocando de pouco e misturando aos poucos. Lembrando que essa receitinha é de forno e fica pronta em poucos, um minutinho. Ó, vou colocar mais um pouco. Desculpa o barulho, pessoal. Foi o copo que caiu aqui na bancada. E aqui misturo. Essa receitinha é ideal para o seu café, para o seu lanche ou para a sua janta. E vale deixar bem saciada. Colocar mais um pouco. E misturar mais um pouco. Então, pessoal, a gente foi colocando de pouco em pouco. E o ponto certo é esse, pessoal. Ainda sobrou, olha. Porque varia muito das marcas dos ingredientes que a gente vai colocar. Então, você vai colocando de pouco. E no caso, você diminui a quantidade da água. Você coloca só meio copo, né, Sarinha? Sim, só meio copo de água já é o suficiente. E vai colocando de pouquinho, pessoal. Para não perder o ponto da nossa receitinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar essa receitinha esfriando por uns 5 minutinhos. Porque aqui a gente vai colocar ainda mais dois ingredientes, que é os últimos. Então, já já a gente volta depois de 5 minutinhos. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando depois de 5 minutinhos, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar aqui um ovo, como vocês estão vendo. E vamos bater aqui com um garfo bem rapidinho. Para colocar nessa receitinha maravilhosa, bem saudável, com poucos ingredientes. A gente vai colocar o ovo. E também, o que mais, Sarinha? 5 colheres de queijo mussarela ralada. Isso. Agora, a gente jogou todos esses ingredientes. Agora, a gente vai ficar aqui só misturando, pessoal. Esses ingredientes até ficar na consistência. Que a consistência que eu quero é aquela de enrolar. Agora, pouco, que foi o que eu fiz. Eu já coloquei o forno para ir pré-aquecendo. Agora, a gente vai pegar aqui a forma e já já a gente volta. Pessoal, a gente ficou misturando. O ponto certo é esse que vocês estão vendo, olha. Ela fica nessa consistência e o ponto de enrolar. O que a gente fez? A gente pegou aqui uma forma. Essa forma eu untei com um pouquinho de óleo. Agora, a gente vai pegar aqui uma colher. Vamos tirar assim uma quantidade. E vamos começar a enrolar, pessoal. Se começa a grudar na mão, você passa por ovelho na mão ou um pouquinho de óleo. E aqui a gente vai começar colocando, ó. A gente vai ficar modelando todos e já já a gente voltar. Então, pessoal, voltando. A gente já acabou de modelar. Rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. Eu coloquei, pessoal, para não estar grudando na mão, um pouquinho de margarina ou manteiga da sua preferência. E vai fazendo do formatinho que você preferir. A gente fez esse formatinho que vocês estão vendo. Agora, a gente vai levar para o forno. Temperatura de 180 graus. Depois de 10, 25 minutinhos, a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, depois de 25 minutos no forno, olha como ficaram. Tão lindo, maravilhoso e com certeza deve ser uma delícia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar daqui, ó, pessoal. Olha como ele ficou. A gente vai tirar da forma. Vamos colocar todos no prato. E já já a gente voltar. Então, pessoal, voltando. A gente acabou de colocar todos no prato. Olha a quantidade que rendeu. E aí? Tão servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim. Que a gente vai abrir um para mostrar para vocês. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Clique se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, minha mãe disse que está uma delícia. Ficou muito delicioso, muito molinho, muito fofinho, muito delicioso e agradável. Pessoal, e essa receitinha com café, com leite, bem docinho, vai deixar tudo mais delicioso ainda. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal, está uma delícia. Com sucesso de pão de queijo, gostinho de pão de queijo misturado com fubá. Então faça, que vocês vão gostar muito. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união entre os corações. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.